Música Salve, salve galera que curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil Tô trazendo pra vocês a nova série do canal galera, God of War 1 Isso, eu tô resolvendo trazer God of War 1, assim eu vou acabar God of War 1, eu tô querendo trazer God of War 2 Mas pra isso realmente virar uma série galera, eu preciso do apoio de vocês Eu vou trazer esse primeiro vídeo aqui do modo história, a primeira parte Caso tenha bastante comentários, bastante likes, bastante compartilhamento Galera, eu vou entender que vocês querem que eu traga a série completa e começo a trazer, beleza? Então vou, vamos iniciar ele aqui no modo normal mesmo Kratos, muito louco esse jogo né velho, eu gosto bastante mano Agora não há esperança E Kratos se levou da maior montanha em toda a Grécia Depois de 10 anos de sofrimento, 10 anos de sonhos e sonhos, ele finalmente chegaria a um fim E vamos cair direto no parco lá né Mas não tinha sempre sido assim Kratos tinha de novo sido um campeão dos deuses Eu tô achando que tá muito alto rapaziada Eu tô achando sinceramente que tá muito alto, eu vou baixar um pouco aqui velho Tá muito alto velho, você é doido? Não é isso que eu quero ver Boa, vamos lá, vamos voltar pra ver Tava muito alto, vamos lá Boa Mano faz muito tempo que eu não jogo esse jogo velho Muito tempo mesmo mano E eu gosto bastante velho De todos os Guild of Cry né velho Muito bom mano, são muito bons velho Boa Vamos pegar você Toma Boa Volta aqui Volta aqui Volta aqui Volta aqui Volta aqui Volta aqui Ah moleque Venho mais, venho mais Pode vir, nem ligo, nem ligo, nem ligo Oh, ligo sim Pera aí, eu ligo sim velho Ligo sim, na boa Tava me brincando Ligo sim velho Boa Ligo não velho Boa Eita, tem bicho que só agota aqui velho Boa Mano, é muito caro São muito resistentes velho Calma Muita hora nessa calma Boa Só falta um Boa Derrotamos todos Agora vamos entrar aqui Boa Ok Vamos pegar aqui o Recuperar o sanguinho Nossa HP Bem Vamos quebrar tudo velho Vamos quebrar todo o cenário Quebrar tudo Eita Ela chegou a serpente Ai ela me deu duas merdidas Estamos bem Estamos bem Estamos bem Estamos muito bem Muito bem Diga de passagem Estamos muito bem Só vem Só vem Só vem Só vem Só vem Já caiu Tão rápido Boa Que da hora Né velho Mano Esse jogo é muito bom Apesar de ser muito antigo Do play 2 Ele é muito bom Muito bom mesmo Mano O que eu não gosto é disso aqui Ficar se equilibrando aqui Tem uma raiva Tem uma raiva disso Mas beleza Vamos lá Vamos tentar Opa Sobe Sobe Ai 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 Vamos Boa Vamos quebrar tudo aqui Ó Ok Beleza Vamos pegar mais um pouquinho aqui Do vermelho Isso aqui serve Para a gente Aumentar o level Da nossa espada Boa Ei Estão sendo atacados Pelo esse monte De bichinho aqui Ó Voador Mas vai ser cortado Ali em dois Ó Falei Vamos tentar destruir Elas aqui Boa Também Tamo bem Cara Tem um monte Mano Acaba Mas não É Vixe Vamos aqui Vamos aqui Vamos aqui Vamos aqui Vamos aqui Eita Calma é Você bateu em mim Ninguém bate em mim Fica assim Para contar Fica vivo Para contar História Não Abre Abre Boa 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 Ai Nossa Serpente filha da mãe Batendo nela Aqui Tô louco Me pegou ainda Caramba Ela me agarrou Vamos tentar sair daqui Da boca dela Mano Vai Vai Kratos Boa Fica da mãe De novo Ela me agarrou De novo Vé Vamo 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 Boa Tamo bem Tamo bem Tamo bem Tamo indo muito bem Boa Boa Sai daí Kratos Ai Boa Boa Tava na defesa Agora Que mentira Caramba Vé Essa bichinha é chata Vamo Vamo Que a gente consegue Então rapaziada Se vocês querem que eu traga o modo história completo Desse God of War 1 aqui Galera Comentem bastante Deixa bastante like Bastante comentário Que eu trago pra vocês sim Vé Eu vou avaliar se vocês querem ou não Através do like Dos comentários de vocês Se eu ver que tem bastante Desabilitação Bastante like Eu trago com certeza Vamos descer aqui Esse jogo é muito bom Muito bom mesmo Entendeu? Vamo subir aqui Vamo enfrentar mais bichos Mano Mano Esses caras são chatos e resistentes Hein Velho Olha Mas eu não vou me derrotar Volta Volta Boa Boa Chega aí Vamo trocar uma ideia Aí Agora ela vai mais A gente se equilibrar de novo Eu acho que é muito difícil Mano Esse negócio de se equilibrar Se a gente cair A gente morre Então eu vou tentar fazer o máximo Aqui pra mim Alcançar esse lado Se conseguir Boa Vamo trocar ideia aqui Com o soldado Aqui ó Tá com medinho Meu parceiro Tá com medinho Eita Flecha quase pegava no Kratos Os caras tão bobageando a gente ali ó Todo mundo encurralado Ah os caras lá de cima ó Tô encurralando todo mundo Levanta não Fih Nosso objetivo Nosso objetivo aqui é levar Essa caixa aqui lá pro outro lado Tá Já entendi Boa Faz tempo que eu nunca joguei Mas ainda eu lembro Uma coisinha ou outra Ainda eu lembro Tá louco Boa 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 Pega eu de perto Fih Cês vem me acertar de longe Agora acerta de perto Vem me acertar de perto Seus vermes Vem Vem Me acerta de perto Seus vermes Vem Vem me acertar de perto Vem Boa, um já foi, boa Vocês pensam que vão me acertar de perto, rapaz? Aqui é nóis, aqui é Kratos Preciso da chave que está com o capitão, ok Deixa eu ver se tem alguma coisa para esse lado Não, temos que subir Só vou tentar derrotar a serpente, velho, para pegar a chave E a gente encerra o vídeo Pô louco, cara ignorante, velho Boa, não vou nem ligar muito para esses caras aqui, mano Já vou tentar subir o mais rápido possível aqui, ó Boa Vamos lá, vamos lá do outro lado Boa, vamos quebrar aqui, ó Vamos pegar esse daqui agora É o olho? É isso, ó Temos que juntar cinco desse para aumentar Agora eu não lembro se ele aumenta o HP Ou a barrinha de poder Que é essa que a gente vai ganhar aqui do Zeus agora Do Poseidon O Poseidon vai dar para a gente aqui, ó O poder do... O poder do raio, né Lord Poseidon Kratos Ele está falando que a serpente está assolando os mares dele E ele quer que o Kratos derrote essa serpente para ele Em troca ele vai dar um poder Para que ajude ele a derrotá-la Com esse poder do raio Ok Vamos ajudar você, Poseidon Só porque nossos interesses são os mesmos Ok Vamos testar aqui o poder do Poseidon Bem legal, né Pega nóis Tem mais? Só que eu não vou gastar todo o poder, não Vou economizar Vamos ver aqui se a gente consegue aumentar o poder já da nossa espada Vamos tentar aumentar aqui o máximo que a gente conseguir Boa, ainda falta bastante, velho Mas beleza, vamos lá Boa, outro save Já vamos salvar o jogo aqui E vamos tentar derrotar a serpente E encerrar o vídeo por aqui, velho Vamos lá Nosso objetivo aqui é acabar o vídeo na serpente Deixa eu ver como que eu estou Beleza, vamos pegar aqui Vamos pegar o azulzinho para recuperar o nosso O nosso barra de energia lá Com a total poder Aí, ó O capitão aí, ó A gente precisa da chave que está com ele Para abrir aquela porta Eita, esse aqui é o capitão Olha a chave lá no pescoço dele Caramba, velho A serpente está acabando com todos, mano Olha lá a chave Eita, a grandona chegou Essa serpente que enviou para os mares de Posseidor foi Hades Passou lá os mares e ia matar os viajantes Para ele ter mais almas, né Um submundo para ele Esse aí já era Sabia? Ia ter que derrotar as duas cabeças de baixo E depois aquela de cima Olha ela aí Nervosinha, né Vamos lá Vamos lá, vamos bater Vamos acabar com ela, velho Toma um choquinho Só de leve A alta está me sugando, velho Boa Boa Ai, velho Ela vai voltar Não vai dar tempo, não Deu Ufa, que sorte Ela já estava se regenerando, velho Sorte que deu tempo, mano Agora é a sua vez Toma Pega noife Toma Toma Vem Vem Vem, velho Ah, eu estava na defesa, mano Boa Vai cair, vai cair Ai, caramba Boa A outra caiu também Só vamos subir aqui, ó Boa Agora vamos enfrentar a chefona Vamos enfrentar a chefona aqui agora Não, não cai, velho Eu não posso ficar caindo Porque senão é Ela recupera, velho O poder dela Tá nervosa Tá nervosa Boa Eita Calma, arrepia Boa 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 Estamos indo muito bem Estamos indo bem Boa Vamos pegar aqui, ó Vamos bater ela aqui Para ela Boa Daqui a pouco a gente consegue quebrar essa bagaça Tô louco Não desce, velho Daqui a pouco ela recupera aquela barrinha ali Se a gente descer, mano Para que isso, ignorante Estou te tratando o modo bem, mano Toma Toma Boa Ela já recuperou mais um pouco, ó Nossa, não quebrou, velho É isso mesmo Sobe, verme Tô nervosa Boa, boa, boa Boa Vamos lá Vai, 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 vai Ae, agora foi Ainda a gente precisa quebrar mais Boa Estamos indo muito bem, velho Ah, não Não tem Ah, velho Você está de brincadeira, né Creeps Você está de brincadeira, velho Se eu ficar muito tempo sem 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 atacar ela A gente Aí ela recupera todo o sangue, velho Ah Apertei antes Mano Gastei à toa Agora foi Boa 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 Vamos, vamos, vamos Que eu consigo Vamos, vamos, vamos Boa Boa Na próxima a gente já consegue derrotar ela Boa 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 save vai encerrar esse vídeo por hoje velho primeiro vamos recuperar que nem precisa vegetar com o sangue cheio boa ok derrotamos a serpente que estava assolando os mares do poseidon vamos apertar start aqui vamos tentar encher mais um pouco beleza vamos vir aqui vamos encerrar o vídeo galera então vou ficando por aqui galera muito obrigado por tudo se vocês querem que eu trago uma série do modo história completa e do good of war deixa bastante like bastante comentário muito obrigado por tudo tamo junto valeu falou é nóis fui